Olá pessoal do YouTube, eu sou Priscila, no vídeo de hoje, vamos falar aqui então mais uma vez do GTA Brasil que é essa grande modificação que está sendo feita para o GTA Sandris, que vai transformar o GTA Sandris se você não está sabendo desse mod, assista os outros vídeos que eu já trouxe dessa modificação aqui no canal vou deixar no card e no final desse vídeo também, para você clicar e assistir porque tem bastante informação lá para você ficar por dentro de tudo nesse vídeo aqui eu resolvi fazer mais um vídeo para a gente ver novas imagens, novas informações que acabou saindo aí desde o último vídeo que eu postei aqui no canal então como sempre eu vou deixar todas as informações desse mod aqui na descrição a página deles no Facebook e tudo mais, confiram lá, curtam a página deles para dar aquele apoio, para dar aquela força, comentem o que vocês estão achando nas imagens deles lá para dar aquele apoio ao trabalho de todos, beleza? vou deixar vários links aqui na descrição e vamos lá cara, eu separei algumas imagens e algumas informações para a gente ver aqui que eles publicaram lá na página oficial do projeto, beleza? então tem bastante coisa para a gente comentar primeira coisa que a gente vai comentar aqui é essa bike, se liga cara essa bike aí que foi totalmente feita, voltada aí para o mod em si eles fizeram do zero, eles fizeram esse modelo aí ó, que ela tem a cestinha e não tem cestinha vocês estão vendo ali embaixo que ela não tem a cestinha também, tá vendo? bem típico brasileiro, né? é o bagageiro que chama, que é bagageiro ali atrás, para tu levar as muamba ali a cestinha também, eu tinha uma bike assim cara com a cestinha e tal, era da hora enfim, da hora, uma bikezinha nova que eles vão colocar aí no jogo modificar, né? achei bem interessante a próxima coisa que a gente vai dar uma olhada agora é essa imagem aí que a gente vê ali, ó é a publicidade da Renner, McDonald's, Cacau Show e a gente pode ver aí o destaque da imagem, é claro é esse Uno, aí esse Fiat Uno e óbvio, vai ser os carros também modificados, tá? tudo para deixar com o clima do Brasil esse Fiat Uno aí, muito elegante que a gente consegue ver nessa imagem podemos ver agora o Gol Bola 2.0 né? olha isso cara, que da hora olha que bem feitinho aí eles falam que deixaram o mais fiel possível para deixar parecido e tal e é uma versão bem fiel ao que a gente vê nas ruas, né? por aí, do Brasil, cara muito legal também tô doida para ver esses carros, para ver tudo um Gol aí, para a galera que é fã tá aí, então, mais uma coisa e agora uma informação bem interessante nessa outra imagem aí que a gente pode ver pipa vai ter pipa eles estão pensando aí estão analisando a possibilidade de colocar em determinados pontos do mapa eu não sei se isso foi confirmado ainda mas, pelo que eu tô lendo aqui, ainda não eu vou deixar o tópico, inclusive, disso na descrição é... como eu tava falando em algum ponto do mapa em alguns determinados pontos do mapa é deixar NPCs subindo pipa, né? é subindo pipa que fala? eu não sei é levantando pipa né? então, olha você vê ali os modelos que eles usaram aí como exemplo para também colocar cara, eu acho que isso aí ia ficar da hora porque isso é bem brasileiro, né? isso é bem típico daqui, cara é bem comum tu ver criança e tal brincando de pipa hoje em dia eu quase não vejo aqui onde eu moro mas, eu lembro que na minha época de infância os meninos só estavam muito pipa, cara eu nunca aprendi e essa outra imagem aí a gente vê o protagonista que eu já fiz um vídeo especificamente sobre o protagonista, tá? vejam lá no final desse vídeo aqui para você ver mais detalhes sobre ele o personagem aí, né? que a galera está fazendo e eles fizeram esse post aí com essa roupa, né? uma nova roupa que eles estão fazendo também a gente consegue ver um pouco da rua ali, ó do asfalto e tal que foi modificado e eles pediram para a galera irem lá dar sugestões de roupas que a galera queria vão lá na página deles está aqui na descrição deixa lá a tua opinião bem interessante, né? vamos ver as roupas que vai sair aí do protagonista, cara a próxima imagem que a gente vê é uma coisa bem interessante as galinhas e os pintinhos é os pintinhos é galinha galo e os pintinhos eles estão pensando em colocar também nos interiores pelo que eu li aqui é galinhas né? tipo, sabe? nas fazendas galinha não é até as galinhazinhas né? eles estão foi o Júnior que fez o modelo e ele vai também fazer o script das galinhas vai ser da hora, cara as galinhas olha os galas lá, os pintinhos é, né? muito bonito, cara muito bem feito o modelo está igualzinho, mano igualzinho, igualzinho muito bem feito e aí agora a gente pode ver nessa próxima imagem pedestres tá? que chegaram às ruas que ficaram andando pelas ruas aí bem no estilo BRBR né? apenas isso os BR aí andando agora por Los Santos também e agora essa imagem que você queria a Salveiro geração 5 como vocês estão vendo aí só que do gás, cara aquele carro que passa na tua rua do gás olha aí opa ainda aceita cartão do encreto faz qualquer negócio aí tem aí ó ultra gás que entrega gás perfeito, mano muito bom, cara muito da hora muito da hora eles só colocaram essa imagem lá tá? pelo menos que eu vi tá muito ai meu Deus essas cartões de canto ali, bicho olha isso muito da hora também né? o que vocês acharam? comenta aí, mano e agora a gente vê mais um carro né? que é a Salveiro geração 5 só que normal sem a pintura do caminhão do carro do gás aí ela normal né? o design dela normal sem o bagulho do gás ela completinha aí a gente consegue ver aí também nessa outra imagem o palio né? que tá sendo desenvolvido também e vai tá aí também nesse novo mod bem bonitão né, cara? paliozinho ó da hora, cara tá bem feitinho e agora só pra complementar esse vídeo eu vou falar algumas informações aqui pra vocês na verdade é respondendo até uma dúvida que vocês comentaram bastante nos outros vídeos que eu trouxe sobre esse mod se esse mod vai ser pesado ou não tá? então alguém perguntou lá na página deles e eles responderam lá na página do Facebook que sim esse mod vai ser acessível pra todo mundo seja pra quem tem um PC super forte ou não abre aspas aí nós sempre pensamos nas pessoas que tem desde o PC mais fraco até as que tem PC bom é um dos destaques da nossa TC né? da conversão total para agradar todos os públicos fecha aspas então declaração própria deles aí que realmente todo mundo vai poder jogar e isso é muito bom isso é um ponto muito positivo porque eu acho que realmente não é todo mundo que tem computador que rode um negócio super pesado e eu prefiro até assim cara não precisa fazer algo com um negócio com altas coisas não precisa sabe? adaptar o GTA San Andreas sem perder a identidade do jogo e também deixando aí o mais leve possível pra todo mundo poder jogar todo mundo poder baixar e se divertir com a modificação né? enfim o que vocês acharam dessas informações comenta aqui embaixo vai lá na página deles vai lá no tópico no fórum deles comenta o que vocês estão achando lá também dá aquela moral ao projeto que com certeza assim quando sair assim que eu tiver acesso a qualquer coisa mais dele eu trago aqui pra vocês em vídeo se você gostou e quer mais vídeos dessa desse mod dessa grande modificação não esquece de deixar aquele teu like teu favorito apoia aí esse vídeo compartilha aí nas redes sociais pros amiguinhos tudo ficar sabendo das fofocas todas e a gente se encontra então no próximo vídeo e galera um avisozinho aqui no final do vídeo eu meio que ativei o meu canal lá no Twitch TV porque o YouTube tá daquele jeito pra fazer live então por enquanto pelo menos até estabilizar e tal vamos ver se vocês se adaptam lá bem também eu também então me sigam lá no canal da Twitch tá aqui o link na descrição é só clicar na bexiga do coraçãozinho que tu vai ficar ali seguindo é de grátis você não precisa pagar nada só clicar no coraçãozinho que você recebe a notificação tá então Twitch TV é o nome do canal vai tá aqui na descrição vai lá e segue o alienígena pra gente jogar outras coisinhas junto e fofocar beleza é isso a gente se encontra então no próximo vídeo galera tchau até o próximo vídeo tchau tchau